29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí rapaziada, Bocão GFM-001, meu Deus. Ih, tô coxando! Iniciando mais um videozinho pro canal, mostrar pra vocês, por exemplo, o que aconteceu essa semana, galera. Comprei uma caminhonete, coloquei em cima da carretinha. Venho em Berlândia, treino pesado com borra, veio de boa, bastante peso, né, a carretinha até sentou no chão. Tinha que ter gravado, eu tava em cima pra vocês. Bebi umas cachaça na rua e fui dar uns cavados de pau, é isso mesmo. Aí, aí, fez cagada, né, como sempre. Vou mostrar pra vocês. Então, pra quem tá chegando agora, já deixa o seu like. É, rapaziada, coloquei essa caminhonete em cima da carretinha. A carretinha até sentou no chão, que é muito pesado, as molas até riu. E fui fazer umas gracinhas aí, né. Se liga. Então, entrei numa rua ali, que é bastante larga, dei uma acelerada na Dodge, a Dodge rodou. A Dodge rodou, puxou a carretinha. A carretinha fez assim. Puxou na caminhonete, puxou até a Dodge. Mas aí, pra vocês verem. Caminhonete tá aqui, carretinha tá aqui. E o braço tá assim, aí. Torceu. Aí, a carretinha rodou. A caminhonete é F-250. Aí, a F-250 bateu aqui. Na Dodge, véi. Aí, pra vocês verem. A caminhonete não tem nem o retorque, graças a Deus, não vai precisar fazer. Aí. Onde que é, sentou? Só acho que não estragou nada, nem raiou, não raiou. Aqui é só abrir o handbox e empurrar pra trás aqui, ó. Do cara. Do martelinho de ouro. Tá entendendo o que a caixa faz com a pessoa? Aí. Tu é doido. E pegou na pontinha do para-choque aí também, ó. Aí. Ali eu acho que pegou no pneu. Porque o pneu dela tava aqui, ó. Que sim, se fosse pegado aqui, tinha que arregaçar tudo. Pra vocês terem noção do cavalo de pau que foi. Deu até L. Eu vou mostrar pra vocês, depois. Essa caminhonete aqui que eu peguei. Eu tava dando ajeitada, dando algumas coisas nela. Ah, falando isso, tem que tirar a roda ali. Veio com pneu. Eu comprei os quatro pneus novos pra ela. Aí pra vocês verem, os pneus tá novos. Mas esse carro tá parado tem muito tempo. E aí os pneus ressecaram. Ó. Olha que bitolinha. Vou botar aqui a pneu aqui. Tá com pneu de step. Tu é doido. F-250, meu velho. Sonho de qualquer um. Dá uma ajeitada nela pro pessoal, né? Tu é doido. Bitolinha doida do Brasil, eu te disse. Falou, turmada? Então é isso aí. Ajeitar, levar a carretinha uma vez lá pro Willian. Pra ajeitar isso aí. Ah, tem outra coisa. Não falta novidade não, né? Você liga, estourou até o rolamento da roda na hora. Aí. A roda. A roda estourou o rolamento, ó. Dá pra vocês? Tá valendo, né? Bora que a vida tá passando. Então quem tá chegando agora, já deixa o seu like aí. Curte, compartilha com os amigos. Tamo junto. Aí, rapaziada. Eu trouxe a carretinha. Tiramos o eixo da carretinha. O eixo empenou todinho. Quando eu tô unido, ele vai fazer outro novo pra nós. Lá no Fronha, no Líbio. Estourou foi tudo. Aí o braço. O que tá lá, Marujeta? Galera da Arsã? Olha a texinha dela acesa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que tá lá, que é isso? Só pra nós ver? Tô com a carretinha. 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 Não tem que dar o pneu dela ou outra. O eixo foi embora pro saco. Mesmo? Tô falando aí. Mas vai arrumar, vai dar certo. Vai dar certo. Chega aí. Chega aí que não é pra nós conversar sério aqui. Aí, depois eu filmo mais pra vocês. Agora vai ter reunião. Você não fez estranho forte, não, William? É. Eu tô ali fazendo o martelinho de ouro. Eu tô ali fazendo o martelinho de ouro. Eu tô ali fazendo o martelinho de ouro. E o eixo? O eixo penou todo. Dobrou a ponta assim, ó. Tá ali fazendo outro. Eu me sinto foda. Fala aí, rapaziada. Bora ajeitar pra finalizar esse videozinho aqui que o tempo tá passando e tá achando cheio de vídeo pra gente gravar pra vocês. Me perdi esses dias aí nos vídeos de Ayada. Eu como eu falei, tava meio que sem gravar pra vocês. Agora eu vou pegar pesado, hein? Vou tá gravando muita coisa até do meu dia a dia que o pessoal pede nos comentários nos vídeos. Vem no meu PV no Instagram pedindo pra tá gravando. Deixa eu ver se eu acabei de fechar. Eu não entendi o que ele falou. Como o pessoal sabe, a gente faz as ações de alguns carros. E pra tá levando pra alguém de vocês que é nossos seguidores do Instagram. Pessoas que realmente são fãs ou inscritos do canal. Muita gente, a gente posta aqui no canal também, porque muita gente inscrito no canal não tem Instagram. Mas eu posto mais o meu dia a dia lá no Instagram. É Henrique Bocão e FM001. Henrique com CK. Posta pra nós aí, Tchacknor. Nossa amiga Andrei, nosso editor. É claro. Mas ela mostrar pra vocês a saber. Semana que vem já é o resultado dela. Mas só ganha quem joga. E pode ser você e eu levo pra você direto na sua casa. Se liga. Pensa num carro doido, senhor. Quando eu falo um carro doido, galera sabe aí que os meus prêmios, eles têm que servir pra mim, que sou um cara chato com um carro, pra tá abençoando alguém de vocês. Saveiro G6. Rodas aro 18. Zera. Suspensão A. Olha a frente desse carro, galera. Que carro doido. Essa é G6. Aquela laranjinha que a gente fez. Era G5. A laranja, no meu coração, ela tem o lugar dela. Porque é um carro em que onde você chega, ela é diferente, né? Carro branco, muita gente tem. Mas, essa G6 aqui, meu velho. Sonho de consumo de qualquer um. E é nova, galera. Quando eu tô falando pra vocês que é nova, é nova. Esse carro era de uma menina aqui da minha cidade. Vendeu pro meu amigo Jaiso, da Lagoa Formosa. O cu de apertar salão, tu fala. E ele montou o som, ficou com ela duas semanas e me vendeu. Olha pra vocês verem, galera. Vai com o trenzão do GFM, Terbocão. Lotada de meia nova, lotada de cara preta. Pensa num som doido. Hoje eu não vou ligar pra vocês aqui, que já tá tarde. Os vizinhos estão todos dormindo. E foda-se. É que eu tô sem o pendrive, né? Porque senão eu ia ligar. Ah, vamos nessa! Olha aí, galera. Então esse carro pode ser seu. Um númerozinho, 18,90. Dois números, 30 reais. Cinco números, 50. E a promoção mais violenta nossa aí, que é 20 números por 100 reais. E o resultado já é semana que vem. Olha aí pra vocês verem a interna desse carro toda no couro. Interna toda preta aí. Teto. Volante com controle de som. Aí, uns luzinhos embaixo. Não, o carro é impecável. E aí? Porta-modo. Usina. Pronto pra ser seu. Acredite que pode ser seu. E eu entregue pessoalmente pra você. Na sua house, em qualquer lugar do Brasil. E você já aproveita e conhece a gente aí pessoalmente. Falou, galera? Então é isso aí. Não fique de fora, que pode ser sua. Última semana. Agradecer a cada um aí que tenha visto o videozinho então até o final. Pode ser, eu posso abençoar cada um. Não deixe de deixar seu comentário. Pra galera que tá assistindo vídeo aí. Muita gente assiste os vídeos. E não deixe o seu like. Não deixe o seu comentário. Ou até não é inscrito. E você se inscrever no canal pra nós é muito importante. Deixa seu like. A gente vê que o pessoal tá interagindo. Falou, galera? E esse aqui vai ser o presentinho de Natal pra vocês. Esse é um xodol violeta. Como mostrei pra vocês, também peguei a F-250. Tá ali de fora na rua. Cheguei numa festa hoje, era meio-dia. Olha lá, bitola doida. Eita, carrão doido. Olha o Zé aqui. Falou, turma? Mostra pra vocês ali meus peixinhos. Lá no Instagram eu mostro direto, mas aqui no canal não. Olha lá, o GFM001 tá lá de fora. A F-250. Vai estar esperando a gente aí pra transferir pra mim. Restaurar ele. Tá aí meus peixinhos. Falou, turma? Então é isso aí. Papai do céu, posso abençoar cada um que assistiu o videozinho. Deixe seu comentário aí. O que vocês querem, as ideias pra gente tá fazendo vídeo pra vocês. Que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo.